Música Vai com o Gui aí, ó Vamos entrar com ela Meu querido amigo Porra, faz tempo que ele entrou com esse cara aqui, viu Hoje nós estamos juntos Agora vai Vamos jogar pra dentro Ó, a parte de trás tem que vir bem na lona aqui Senão ela não passa, beleza? Beleza, beleza Essa parte de trás joga pra lona Joga pra lona aqui, senão não passa Passa reto senão ela trava Aí, ó, joga vocês pra frente pra lona agora Não, pra cá não Não, pra cá não passa, é pra lona Pra lona, aí reto, isso Agora sim dá pra virar Sem pressa, sem pressa, sem pressa Vem ele meio pra dentro da house ali Tamo aí Posições de ampas Ampli de baixo, tá no lugar? Ampli de baixo, só chega em junto Não, tá no lugar, deixa ele pra trás Então tá isso aí Esse tá fora da jogada? Vai variar Pois é, aí, só os parceiros fortes na parada Isso aí Se for ficando mesmo Pra não saber Tem uma fita preta ali Deixa eu pegar Tá, deixa eu ver Aonde que ele vai querer isso? Dentro ou fora? Não sei De lado? Então vamos lá, vamos lá Já precisa só fitar as coisas E a fila do Chaves não acaba nunca Não acaba, não acaba Não vai ficar os dois fendendo Ah não, vai mirar Peraí, peraí Aí Pois é Essa mirada foi agilizada, viu? Foi agilizada E aí E aí E aí E aí Rolou até o fino redondo? Rolou, né? Rolou, rolou! Viramos rapidinho, né? Rapidácio! Rolou, rolou! Rolou, rolou! Rolou, rolou! Praticamente pronto, Fiote! É só, já fez check line Abrindo os monitor Esperar, correr pro abraço Até o Gui já tá aí, ó Time off, ó! Bora desmontar o praticado É, o cara me lembrou Uma parada que eu não queria lembrar Loadout, velho! Tem loadout, velho! Não pode esquecer dessa parte É, o cara me lembra É, o cara me lembra É, o cara me lembra Olha aí, ó Já tá levantando o monitor, aqui ó Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?